Música Amanda Martins Vivi, queria saber como foi para você chegar a sua meta? Pois eu sei que no começo é mais rápido o emagrecimento Pois o corpo não está acostumado e leva aquele baque E depois, como foi? Desde já, obrigada Amanda Eu não preciso nem falar isso aqui, né? Tipo, eu acho que em todos os meus vídeos se nota uma grande diferença Nossa, tipo, chegaram as metas, é assim Sabe quando a hora que você chega, no momento final, que você olha para trás e você fala Chegou? Tipo, mas já? Aí, eu acho que a força de vontade, o objetivo, assim Era tão... Eu queria tanto aquilo Que parecia que eu não sofri nada para chegar nisso, sabe? Tipo, fala, nossa, mas eu achei que seria mais difícil Tipo, a gente não sei explicar Eu acho que eu queria tanto, mas eu queria tanto Eu queria tanto Eu não vi a hora de chegar E quando chegou eu nem me toquei Tipo, quando chegou eu falei Só isso, né? Nem me esforcei tanto Eu podia ter feito isso antes Nossa, eu achava que era um bicho de sete cabeças E nem é tudo isso Tipo, gente, eu não sei explicar Mas eu acho que nos meus vídeos mesmo Desses últimos, é se nota Que realmente há uma grande diferença A nossa autoestima melhora 100% A gente fica mais confiante Mais segura A gente tem coragem de dar passos maiores De tentar ir mais longe De arriscar mais Olha, é para o homem, eu não sei Mas para a mulher Você estar de bem consigo mesma Diante do espelho Você se olhar Você gostar daquilo que você está vendo Muda tudo Dos pés à cabeça Muda no colocar uma roupa Muda na maneira de você se maquiar Você arrumar um cabelo Muda na hora de você sair Muda até na sua maneira de conversar Sabe, você passa aquela confiança maior Você fica Você sente mais vontade de sair Você sente mais vontade de ser vista Você fica assim É, lógico Você tem momentos de estresse Você é humana, né Lógico Mas assim Você fica menos estressada do que antes Você fica mais sedutora Mais envolvente Mais atraente Com certeza os namorados Os maridos também agradecem Gente Muda tudo Até forma de pensar Sabe Se antes tinha uma maneira Ai, você tinha um preconceito com tal roupa Um exemplo que eu estou dando, né Você tinha um preconceito com tal roupa A hora que você emagrece Fala Nossa, tipo Que boba eu, né Preconceitosa Você passa Você dá para vestir, entendeu Lógico Isso é somente um exemplo Que eu estou dando, sabe Mas eu estou querendo dizer Que opiniões mudam Alguns preconceitos também mudam É muito diferente É como se você Aquela pessoa ali morresse E nascesse uma nova vida Uma nova criatura Sabe É diferente Muita coisa muda E Gente Nossa Não há palavras para descrever tal situação Não tem palavras Eu acho assim Que quem vai conseguir me entender São as pessoas que já chegaram ao resultado Já estão vivenciando Isso que eu estou tentando descrever aqui Com certeza Essas pessoas vão me ouvir E vão interpretar assim Vão saber do que eu estou falando Porque é algo assim Sem descrição É algo que muda completamente Que você sente muito mais confiante Você tem coragem de mais coisas Tipo Se você conseguiu isso Que para você até então era impossível Poxa Eu posso ir muito mais longe Eu posso conseguir mais coisas Então Tudo muda É como se nascesse uma nova mulher A Bárbara Cardoso A pergunta dela é semelhante a essa Fale de como a sua autoestima aumentou Depois que emagreceu Eu acho que também É notável É aquilo que eu acabei de dizer Se nota Gente, é visível Tudo muda Olha, vocês podem Tipo Vamos lá Vergonha alheia Mas Vamos lá Vocês podem clicar aqui em cima Na aba de vídeos E vocês vão ver Os meus vídeos antigos Mas vão descendo Carregando aqui Desde lá Do começo Desde Meados de 2010 Sabe Eu acho que foi em 2010 Que eu criei meu canal Se eu não me engano Então Assistam os meus primeiros vídeos Ai que vergonha Tipo Vivi se escondendo Mas é verdade Assistam os primeiros vídeos Ainda que Quando eu comecei a gravar vídeo Eu não estava Tão Gordinha Né Vocês podem notar Que no decorrer dos vídeos Eu vou engordando Ai eu chego Ai eu chego a um stream Assim Depois eu vou emagrecendo Realmente Essa metamorfose Foi aqui com vocês Né Porque Deu pra vocês acompanhar Quem me acompanha Desde o início Pode ver Toda essa metamorfose Da minha vida Né Mas é Muda muito Coisa Então Eu acho que esses vídeos Dos primeiros vídeos Até os vídeos mais recentes Respondem essa pergunta Sobre autoestima Sobre mudanças Diferenças Enfim Por favor gente Eu sei que esses vídeos antigos São o ó Morro de vergonha Mas assim É bom Ao mesmo tempo Tem que ser um motivo bom Em alguma coisa Não é Então vamos deixar ele aqui no canal Pra fazer uma breve comparação Sabe Porque pra gente relembrar Pra gente dar risada Né Porque não serve pra isso Mas eu morro de vergonha Esses vídeos antigos Verdade Kelly Leite Oliveira Vivi Gostaria que você falasse Sobre o sono Se você conseguia dormir Cedo e bem Pois eu não consigo dormir A noite A noite toda Sempre acordo E não durmo cedo Já antes da reeducação alimentar E perda de peso Eu dormia bem Gente Essa questão do sono Pra mim é o seguinte Eu Meu sono funcionava assim 100% bem Dormi Bonitinho Corretamente Nos horários Tudo Aquela lindeza Quando eu tomava O chá da Herbalife Aquele primeiro lá O NRG Não é por nada Não é propaganda Nada Mas aquele bendito Do NRG Que é o primeiro chá Ele funciona Pra mim pelo menos Como um Regulador de sono Perfeito E eu ainda comentei Com meu namorado Que eu quero voltar A tomar o NRG Independente de emagrecer De todas essas coisas aí Mas é pelo quesito saúde Por quê? Eu sempre fui De dormir tarde Acordar tarde Depois com essas coisas Com meus trabalhos Que passaram a ser Somente na internet Então eu era De dormir tarde E acordar cedo E passava o dia acabada Que lindo, né? Eu sempre tive o hábito De dormir durante a tarde Sabe quando você dorme Meia hora Uma hora Na tarde, né? Durante a tarde Porque Sabe aquela sonolência Que dá a tardezinha Depois do almoço, né? Eu sempre dormia a tarde Quando eu comecei a tomar Esse produto da Herbalife A pessoa que me indicava Que me fornecia os produtos Sempre falou O NRG No caso Pra você Vai funcionar pro sono Porque quando a gente Começa a tomar Os produtos da Herbalife Eles fazem um relatório Pergunta tudo Quanto é tipo de coisa E essa questão do sono Também é questionada Então eu sabia Que aquele NRG Pra mim Iria fazer Total diferença No quesito do sono Esse NRG Ele funcionava pra mim Como um Tipo energético Sabe? Eu acordava cedo Cedo que eu falo Era 7 horas da manhã Sim Eu acordava 7 horas da manhã Aí eu ia pra igreja Tal Fazia minhas coisas Aquela pilha toda Durante o dia inteirinho Sem brincadeira A pilha não acabava Sabe? Chegava no final da tarde Tipo já tava noite Já você nem tinha Sequer lembrado Que você tava Teve algum soninho A tarde Alguma coisa assim Porque você realmente Não lembra Você não consegue parar Você fica Sabe assim Planos comigo Foi esse jeito Eu ficava elétrica E eu ia Até Tipo Se eu tivesse De ficar até madrugada Pra responder Alguma coisa importante Resolver as coisas pendentes Aqui da internet Eu ficava E conseguia sim Levantar cedo No outro dia Tomando NRG E ele não é proibido Nada Ele é Pelo contrário Ele melhora Toda a questão da saúde Mas assim Isso não era sempre Que eu fazia Então era mais Quando eu tinha que resolver Algumas coisas Em que eu ficava Até 1, 2 horas da manhã No outro dia Levantava cedo Mas geralmente Como eu tinha levantado cedo E não tinha dormido nada Durante a tarde Então o sono começava a vir No horário normal Que era 10 e meia 11 horas 11 e meia Até meia noite Sabe assim Que é o equilíbrio normal Vamos dizer que O normal Dormir normalmente Vamos supor 11 horas Dormir E 7 horas Acordar Como O brasileiro faz isso Mas Depois que eu parei De tomar os produtos Eu nunca mais Consegui fazer isso Porque Eu realmente Assim Eu até acordo Mas aí Nossa Você está morrendo Eu sinto muita falta Do NRG E eu realmente Preciso voltar A tomar ele Porque ele faz muita falta Muita falta mesmo Como eu levanto tarde Que eu não consigo mais Ter aquele pique E levantar cedo Então Ainda assim Se eu levantar 9 e meia 10 horas A tardezinha Vai me dar sono Eu não sei O que acontece comigo Sabe Se eu não tomar Não tomar esses produtos O NRG Parece que eu sou um poço De sono E é quando assim Quando você tem mil coisas Para fazer Mil coisas pendentes Quando Exige mais de você Que você está lá Morrendo de sono Ai que nervo Olha E eu posso dormir 10 horas Por dia Que eu ainda Continuo com sono Eu preciso Eu necessito Do NRG Porque não é Possível Eu realmente Preciso regular Meus horários Porque como Eu acordo tarde Então eu acabo Dormindo tarde Também Se você não tem sono Na hora certa E vai indo Vai levando Vai empurrando Dorme tarde Acorda tarde Ah Hoje eu acordei tarde Não estou com sono agora Vou dormir tarde de novo Você vai levando assim Ah Outra pergunta Da Kelly Leite Oliveira Ah Vivi O dia do lixo Não funcionou para mim Fiz o dia do lixo No almoço Somente Depois foi tudo regrado Na tarde e à noite Estou bebendo 6 litros De água por dia Muito bom Beijo linda Então realmente Aquilo que funciona Para mim Pode não funcionar Para você Aquilo que funciona Para você Pode não funcionar Para mim São apenas dicas São tentativas Coisas que vocês Podem ir tentando Levando E ver o que dá certo E o que não dá Lógico que cada corpo É um corpo Cada organismo Cada um reage De uma forma diferente Então infelizmente Não tem como falar no geral Mas em relação Mas em relação ao dia do lixo Minha opinião Eu fazia isso sim Algumas vezes Não era frequentemente Era raramente mesmo Só que eu não sou muito A favor do dia do lixo Porque eu prefiro Mil vezes Você levar aquela alimentação Assim Aquela linha reta Bonitinho Do que você dar um alto Que depois levar retinho Dar um alto Porque isso pode atrapalhar Na sua reeducação Tipo Você voltar a comer Quantidades grandes Enfim É melhor você Levar os costumes Mesmo certinho Sabe Isso aí é apenas um jeito Que também pode funcionar Pode funcionar Muito melhor Para outras pessoas Mas eu não sou Assim Não apoio tanto Esse negócio do dia do lixo Porque você realmente Pode voltar a comer Em grandes quantidades Por causa de um dia Você pode mudar Os seus hábitos Mudar os seus costumes Que você já está Toda bonitinha ali Comendo um pouquinho e tal Por causa do dia do lixo Você pode jogar tudo para o alto Um exemplo Sai muito da cabeça também Deixa eu errar Pra você Sai para ficar